Deixa eu falar do suco Prats, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, é a nossa parceira, suco Prats, eu tenho aqui na minha bancada, olha que bacana gente, suco Prats é a qualidade em alimento para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, presta atenção no VT, vai lá. A vida moderna exige alimentos saudáveis, por isso a Prats fez para vocês sucos 100% naturais e sem conservantes. O suco de laranja Prats é 100% integral e sem adição de açúcar, uma rica fonte de vitamina C. Os sucos Prats são feitos a partir de frutas selecionadas com muito mais sabor. Tenha sempre as mãos sucos Prats, porque vem pronto para beber. Experimente todos os sabores. Suco Prats é da fruta para o copo. Da fruta para o copo, é suco Prats, é a qualidade gente, não tem adição de açúcar, não tem conservantes, suco Prats é natural. E ó, você que está assistindo o programa, eu vou fazer um convite, experimente o suco Prats. Você vai falar assim, nossa, não é que não tem aquele gosto, né, que alguns aí, alguns sucos têm, né, que fica um gosto estranho. Aqui não, você tomou o suco Prats, você vai ver que o sabor, o gosto é da fruta. Tá, não tem conservantes, não tem açúcar, é o sabor da fruta, é o açúcar que tem na fruta. É a qualidade Prats para você. Olha aí, eu tenho o de uva, uva com maçã, eu tenho o de laranja, eu tenho o de limão com maçã, eu tenho também o misto goiaba, maçã, que é uma delícia, que é esse daqui, ó, é uma delícia. E o de limão, que é refrescante. A qualquer hora, o suco Prats é uma delícia, viu, gente? Nesse eu confio. Se você quiser, faça a prova, vai até o mercado mais próximo, compre suco Prats, aproveita a jantinha, você vai ver, nossa, esse é bom de fato, viu? A Ju teve aqui ontem, né, Ju? Ela falou, Neto, tem suco Prats agora para vender na minha escola e antes não tinha. Ela fez até uma reclamação, não é, Maria? Falou assim, ó, suco Prats de laranja acaba muito rápido. É, isso aí. No recreio dela. Claro, o Lucas está mostrando aqui, ó, esse aqui é o suco Prats que rende aí até um litro congelado, viu, gente? Olha que delícia. Suco Prats para você. Você não vende suco Prats na sua escola, não vende na sua academia? Ah, então, liga agora para o representante do suco Prats 3411 6383, 3411 6383. Você liga e você vai vender suco Prats aí na sua cantina. Você que assiste a gente e de repente está, eu vou ter um evento da minha igreja, a gente vai fazer um jantar aqui com a igreja, beneficente, vamos arrecadar, né? Liga para o suco Prats. Você vai colocar o suco aí e o que vender você vai pagar. É consignação. O que não vender você vai devolver para a empresa suco Prats. Olha que legal, não? Que possibilidade. Suco Prats 3411 6383. E você comprar 20 reais em produtos Prats, você vai estar concorrendo a um incrível sorteio. Olha, são quadriciclos, motos, computadores, telefones, o sabor da fruta que dá prêmio, suco Prats. A promoção autorizada pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Suco Prats para você, a qualidade, sem sombra de dúvida, suco Prats.